A alegria de progresso de Deus e nosso irmão Contemos também para a decisão de todos os prazeres Pois aqui estamos amigos, a barriga da Bézão A barriga da Bézão Gozana das alturas Que digno que vem com o Senhor Que digno que vem em nome do Senhor O Senhor, Gozana das alturas Gozana, Gozana, Gozana